Você sabe que quando eu gravo vídeo dentro do carro é porque alguma coisa aconteceu E esta alguma coisa é o homem do azulejo O bicho já acordou hoje cedo com a serra nos azulejos Falei valei, 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 eu preciso gravar o vídeo da livraria porque vai ter promoção Valei, valei, eu não vou conseguir não Peguei o carro, saí e vim fazer esse vídeo aqui Então eu vou falar para vocês a respeito de alguns livros que eu leio Quando o homem do azulejo deixa E vou recomendar para vocês alguns presentes para o dia das mães também Eu tenho certeza que vai deixar sua mãe feliz pra caramba Por isso estou aqui no meio do mato com o carro Mas não se preocupe que este carro aqui não é um V8 Para não escandalizar o Isar Isso é muito importante, o Isar não pode ser escandalizado com o V8 Aliás, terça-feira eu vou fazer aí um vídeo que vai atender todos os desejos do Isar e do MBL Nós vamos atrás dos arco-íris Mas hoje você sabe que às 19h tem a batalha de rap com o muçulmano É lá no canal dele Então amanhã nós vamos falar a respeito do MBL e do Isar Agora eu vou recomendar para você alguma leitura Promoção na minha livraria vai até o dia 11 Então corra, porque às vezes Quando eu recomendo aqui os livros Você vai chegar lá e o estoque já acabou Principalmente para os dias das mães agora É importante correr porque senão não chega a tempo E você sabe que nessa época o correio já é um pouco difícil Muito bem Não vamos começar com as mães Vamos começar com a nossa leitura mesmo Porque às vezes você compra lá um livro para sua mãe Já aproveita o frete e compra um para você Do Robert Spencer Eu tenho o Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas Para quem quer entender mais a respeito do que foram as Cruzadas As Cruzadas foram uma resposta tardia há séculos de agressões na Europa E o que é o Islã? É porque hoje em dia é politicamente incorreto você falar a respeito do que é verdadeiramente o Islã Então esse é um livro muito importante Está em promoção lá na minha livraria O primeiro link aqui na descrição Você corra lá, vá atrás Uma porrada de coisas Você vê aqui o Já no índice Malmé, o Profeta da Guerra Capítulo 2, o Corão, o Livro da Guerra Capítulo 3, Islã, a Religião da Guerra Capítulo 4, Islã, a Religião da Intolerância A parte 2, das Cruzadas Por que as Cruzadas foram convocadas? Capítulo 11, As Cruzadas, Mito e Realidade Capítulo 12, o que as Cruzadas conseguiram e o que não conseguiram Capítulo 13, e se as Cruzadas nunca tivessem acontecido? Então é um livro bastante interessante Comecei a ler agora, é uma novidade na minha livraria Outro que chegou agora também é O Comunista Exposto The Naked Communist, do Cleon Skousen Esse aqui é um livro fantástico Que originou o documentário que eu coloquei aqui no canal Chamado Socialismo Destruindo Países Que é o Agenda Grinding American Down Esse é um livro essencial para você entender Quais são as armas do comunismo hoje em dia Quais são as armas principalmente culturais que o comunismo usa hoje em dia Está em promoção também na minha livraria Corra, porque são poucos exemplares lá Então às vezes você chega lá e não tem nada Já vamos chegar nos livros para as mães Nós somos egoístas Vamos ver aqui primeiro os nossos livros Vai cuidar lá o livro para a mãe e já pega o seu Você não vai dar isso daqui para a sua mãe Não é de Dia das Mães Guia Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas Ou Comunista Exposto Está aqui mãe, é uma coisa maravilhosa O Comunista Exposto para você E tem esse daqui que também não serve de presente para a sua mãe Que é o Livro Negro do Comunismo Vai chegar a mãe Está aqui um presente maravilhoso para você No Dia das Mães Não é assim o presente ideal Calma que nós vamos falar de presente para as mães aqui Ok mãe, o Livro Negro do Comunismo Você vai adorar, é uma história emocionante Ela vai olhar para você e vai falar Meu, mãe do céu Não, muito Que bom filho, não precisava E não precisava mesmo No Dia das Mães isso aqui não vale a pena Isso aqui é para você, tá? São diversos autores E o Livro Negro do Comunismo é a obra mais importante Está chegando no Brasil de novo agora Essa reedição É o livro mais importante para quem quer entender os crimes Desta que foi a ideologia mais genocida, assassina, sanguinária de todos os tempos E aqui os diversos autores vão contar relatos de como eram os gulags Vão contar como era mesmo o comunismo São os arquivos que foram abertos em Moscou Em diversos lugares, como foi o comunismo na China Como foi o comunismo na América Latina Como foi o comunismo na Rússia, etc Isso daqui é a documentação mais ampla e farta que existe a respeito do comunismo nos dias atuais Para que você tenha uma ideia Todo historiador que se propõe a falar de comunismo e de Stalin Sempre cita este livro Todo historiador sério Até mesmo o Richard Overy O livro dos caçadorzinhos que os pokémons não leram lá Disseram que eu não li Ele já começa o livro falando o seguinte Olha, sem este livro aqui Nós, historiadores, estaríamos completamente cegos Para o que aconteceu de fato, tá bom? The Dictators, do Richard Overy Ele já começa o livro assim Então esse é um livro extremamente importante Isso aqui é para nós Para nós, nós egoístas Agora, para as mães, tá? Nós escolhemos também alguns livros especiais para as mães Para que você possa presentear Nesse dia especial aí das mães O primeiro deles é do professor Felipe Aquino Só por Ti, Jesus Eu acredito que esse é um livro muito importante Que é tocante também E que consegue dialogar bem Entre católicos, entre protestantes Porque todos nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo E esse é um presente maravilhoso Esse é realmente um presente maravilhoso Nós estamos com um preço bem legal lá na livraria Acho que está R$19,90 Confira lá E eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar maravilhada com um presente desse Um presente de coração E um custo também muito baixo Eu tenho também esse aqui da Alice von Hildenbrand O Privilégio de Ser Mulher Porque as feministas transformaram ser mulher em um fardo As feministas na realidade não querem ser mulher Elas querem ser um homem Então esse é um livro que vai dialogar a respeito do privilégio que é ser mulher E ao mesmo tempo fazer uma crítica muito feroz Por exemplo, as feministas mais famosas aí da atualidade Então esse é um livro reflexivo É um livro de um pensamento a respeito do que é a mulher Da dádiva que é ser mulher E uma reflexão filosófica também A respeito de como eles perverteram o ser mulher através do feminismo É um livro que eu recomendo aí Que a sua mãe vai gostar com certeza E também não é só pra mãe não, cara Você vai ler isso daqui e você vai achar incrível Porque a crítica dela é muito interessante Da Anne Dauphine Julien Acredito que tenha pronunciado correto Dois pequenos passos na areia molhada Isso aqui são mais de 500 mil cópias vendidas na Europa Foi traduzido em 20 países Conta a história desta vencedora aqui A respeito de como lidar A filha dela tem uma doença Apareceu com uma doença genética Ela segura uma barra muito grande na família Com isso Inclusive o bebê fazendo um transplante É uma história realmente de superação É uma história emocionante Eu acredito que vai ser um presente muito especial pra sua mãe A minha esposa está lendo esse livro agora Tá achando incrível, tá bom? Vamos lá E esse aqui Esse aqui toda mãe gosta de ter Simplesmente Nigella Eu não sabia quem era Nigella, não Mas a minha esposa ama este livro As minhas tias têm esse livro É um dos livros mais interessantes a respeito de receitas De comida e tudo mais Eu não sei fritar um ovo Um ovo Quando eu vou fritar o ovo o negócio sai Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei aqui O ovo abortista é mais ou menos assim Que eu frito o ovo O ovo abortista Quem vai gostar do ovo abortista é o mamãe abortei Ele vai achar uma maravilha Mas está aqui Simplesmente Nigella As minhas tias têm A minha mãe Ixi Maria, não vou poder dar isso daqui não Porque ela vai ver o vídeo E aí vou acabar com a surpresa Vou ter que dar outra coisa Estou fodido Mas esse livro aqui É um presente bastante interessante Então essas são as minhas As minhas sugestões aí Para presente Nos dias das mães E você aproveite o frete Já leve Aqui um para você Para você aí Esmigalhar os seus esquerdistas aí Tranquilamente Em casa Pois muito bem Essa promoção vai até o dia 11 Você corra Porque o estoque dos livros É realmente limitado Então nas outras promoções que nós fizemos As pessoas chegaram para comprar os livros Quando foram ver Acabou O mínimo que você precisa saber Para não ser um idiota É o principal Do professor Olavo de Carvalho O cara vai comprar Esgotou Então corra Compre um bom presente para sua mãe Tem uma série A livraria tem milhares de títulos Você vai escolher um bom presente lá para sua mãe Aproveitar o frete Já pegar alguma coisa para você Hoje às 19 horas Tem a batalha de rap com o muçulmano E amanhã Eu vou falar a respeito Porque eu vou realizar Todos os sonhos Do Isaz E do MBL Isso daqui Colega Não é tretinha não Tretinha não Você está onde? Você está onde? Você está no maternal Alguma coisa Não é tretinha não Nós estamos falando A respeito de um movimento Político brasileiro Que vai definir o futuro do Brasil E de candidatos Se nós não fizermos o escrutínio Daquilo que eles fazem Como é que vai ser? É você indo atrás de mais um impeachment Daqui a Daqui a um ano Daqui a dois anos Não é verdade? Então tem que fazer esse escrutínio Não seja molequinho não Não gosto dessas tretinhas Você é debochado É bicho Sou debochado mesmo E daí? E daí? E daí bicho E daí? Então assim Hoje às 19 horas O muçulmano E amanhã Realizarei Todos os desejos Do Isaz O muçulmano 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 O muçulmano